Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Fala Comigo! Olha aqui, Rio Beraba é o local que mais acharam diamante, vou fazer um videozinho aqui, eu não queria ser nada mas eu vou trazer aqui, olha só Vou focar, não vai focar porque eu estou sem a... Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala Comigo! Como prometido, ó, eu vou garimpar tá? Tudo isso aqui ó, é uma... ali embaixo na matinha ali passa o rio né? Eu moro, a gente tá morando aqui entrando com um quartiozinho né? Um muquifozinho, ruim pra caramba aqui ó, aí agora eu vou descer aqui, que segundo o pessoal aqui sai lá no rio tem um rio ali que tem muita pedra e inclusive foi ali que acharam bastante diamante, beleza? Já volto e não se esqueçam, fala Comigo! Ó pessoal, é o seguinte, eu tava lá em cima lá fazendo a garimpagem, aí eu desci aqui, eu desci por aqui assim ó, todo esse local aqui, vim né? E eu achei interessante as formações de pedra que tem aqui ó, ela parece um quimberlito, mas eu creio que não seja né? O quimberlito não dá dessa forma, mas não deixa de ser uma formação vulcânica e é aqui onde tem a... diz que tem bastante diamante né? Inclusive eu tô aqui junto com o Rafael, que mora por aqui, nasceu aqui né? Eu vou mostrar ele não, mas ele tá aqui junto comigo aqui E segundo ele, até o avô dele, o bisavô né Rafael? O bisavô dele garimpava muito diamante aqui Tá andando aqui, vamos ver o que a gente acha mais por aí e tal, vou dar uma andada por aí né? Aí depois eu volto, beleza? Até daqui a pouco, pessoal, é o seguinte Subindo né, vindo já, de lá de baixo Igual o mineiro fala, um tirinho de espingarda Aqui ó, achei a outra, tá vendo aqui ó Ele tem esse tipo de pedra dentro ó Nada mais que quartos né? Mas é interessante essa formação aqui, eu nunca tinha visto Eu já vi na internet o cara achar ouro aqui dentro, mas eu não vou nem levar Porque eu tô longe de casa e é pesado né? Então eu tô com preguiça, eu tava trabalhando até agora A gente aproveitou domingão pra trabalhar Trabalhando sábado, domingo pra terminar logo lá ó As câmeras frias do mercado lá pra queimar o chão Não quero ver esse terça-feira eu tô indo embora pra Paulínia Beleza? Já volto de novo É só tomadinha de vidro aí Onde eu tô aqui ó Bom pessoal, cheguei agora aqui Olha eu tô Eu tô bem no local onde o pessoal dizem que acharam muito diamante nesse arrozinho aqui ó Vamos ver né? Pena que eu não trouxe nada, não trouxe peneira Mas vamos ver né? Dependendo eu trago peneira Olha quanta pedra que tem aqui Vamos procurar? Bora lá comigo Nossa água tá gelada, olha só quanta pedra gente Lembrando que eu tô em Minas Gerais hein? Não tô em Paulínia não, onde eu moro não Tô em Minas Gerais Essas pedras que são arenito ó Ela é areia pura E vamos lá, vamos lá Vamos seguir aqui Olha que coisa mais linda Olha que pedra linda Que coisa, que riqueza de pedra que tem em Minas Gerais né? Não vale nada, mas muito linda Vamos embora, daqui a pouco eu volto Vou mostrar uns achadinhos que eu achei lá pra baixo Já volto Aqui pessoal, é o seguinte Segundo o O rapaz que tava comigo né? Aqui dá Esse riozinho, ele vai dar no rio Qual que é o nome lá? No rio Beraba Só que agora já é três e lá vai cacetado Não sei se vai dar tempo Parece que é meio longe o caminho aqui Vamos lá Aí eu vou mostrar pra vocês As pedrinhas que eu achei interessante Não é aquela coisa assim Dizer Nossa, mas o Frisa ficou rico Mas só pelo fato de ser achado aqui em Minas Gerais No local que tem muito demante Já Ela parece muito Coridon Espera aí que eu já vou fazer um respaldinho do garimpo aqui Olha pessoal, quanta pedra gente Meu Deus do céu Isso aqui é o paraíso de qualquer um né? Olha aqui essa aqui Olha essa aqui Que coisa mais linda Nossa E segundo ele Esse rio aqui Esse corguinho aqui de água Ele vai dar no rio Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês o que eu achei aqui Com calma né? Olha aqui essas pedrinhas que eu falo Deixa eu ver aqui E aqui ó Olha aqui Só que eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante Deixa eu lavar aqui Aqui a água cristalina Aqui não tem esgoto igual Igual onde eu moro não Olha aqui Olha só Elas são vermelhinhas ó Deixa eu pegar o celular com outra mão Desculpa aí a A demora do vídeo A enrolação né? Olha Elas são vermelhinhas Parece amendoim né? E é engraçado que Eu tinha achado uma dessa aqui Lá na obra Na construção Elas são transparente Olha a unha como tá suja Rapaz Você tá porcão hein? E aquele parede seu tá aí Olha que lindas que são Interessante que a que eu achei Pelo menos era transparente Essa aqui eu achei agora ó É um cristal samambaia né? Tem muito valor Essa aqui também eu achei ó Parece vidro né? Mas não é Agora parece vidro Qual mais que eu tinha achado? Ah essa aqui tá ó É isso que eu achei estranho A mesma pedrinha vermelha não é? É a mesma pedrinha vermelha Só que dentro Ela não é vermelha Ela não tem nada interessante Então o coridão também ela não é Embora pareça um coridão né? Não é Vamos seguir Rio abaixo Bora comigo Olha Olha aqui ó Se eu não me engano é um pingo É um olho de pombo Ovo de pombo Que olho de pombo aqui Vamos seguir Rio abaixo aqui Que aqui a coisa é muito O lugar aqui é muito lindo Muito bacana É verdade Quer dizer Às vezes não Olha aqui pessoal Surpresa pra mim Pra vocês e pra mim né? Olha o barulho da água Olha aqui ó Esse cara Esse cara Eu pensei que era uma cachoeira dos 20 metros Não é nada É uma cachoeirinha Olha aqui Que bacana eu desci ela aqui embaixo parece que é laje né é laje olha que bacana, olha que formação bacana vamos embora, a expedição é até no rio né vamos tentar chegar lá pessoal se eu não conseguir chegar nesse vídeo eu corto e faço outro vídeo então bora lá vai que eu vou mostrar o meu vindo que eu estou é um lugar muito lindo parabéns Minas Gerais por nos proporcionar esses locais bacana e dizem que aqui nesse porco foi achado muito diamante eu não trouxe nada né mas se eu achar alguma alguma fórmula alguma coisa depois eu venho com a teneira aqui tá bom já volto o que que é isso cachorro brincando e não e aí só que local pessoal coisa mais linda e mas se vocês falam assim né olha aqui do diamante eu quero mostrar para vocês passo a passo aqui que a pedra tá vendo não é pedra lisa eu quero mostrar passo a passo para vocês não perder nenhuma dessa aventura aqui em Minas Gerais 10 10 quase 15 dias né que vem cá por aqui e ali tá o rio Beraba eu vou chegar lá para a gente ver e eu vou eu acho que eu vou encerrar esse vídeo para aqui para não ficar muito longo e depois eu volto com outro vídeo né talvez isso é um dia eu vou chegar eu vou dar um pause aqui olá meus amigos do YouTube tudo bem fala comigo olha aqui rio rio Beraba o local que mais acharam diamante fazer um videozinho aqui eu não queria se nada mas eu vou trazer aqui olha só eu vou colocar não vai colocar porque eu tô sem a olha se um local desse aqui no clé diamante lugar nenhum do mundo mais tem coloca aí olha rio Beraba local do diamante mesmo aqui foi achado muito diamante em Conceição das Alagoas tanto é que aqui era a cidade do garimpo né iniciou-se no garimpo olha aí pessoal que bacana mas que raiva né a pessoa não trazer nem uma peneirinha nada né brincadeira né mas eu vou voltar aqui se Deus abençoar isso aqui é pedra que você acha de monte chamada de urso de cavalo olha é que não dá pra focar legal tá vendo que raiva não tem nada pra mostrar pra vocês e pra garimpar olha aqui não é diamante mas se aqui não tiver diamante todas as fórmulas estão aqui beleza pessoal eu vou voltar tá aqui direto com o garimpo fiquem todos com Deus e fala comigo olha o gambiarco acho queiriça da explicação acho que morante se rouca são metagina todo mundo é aqui aqui Obrigado.